Jornal da Manhã. 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 Precisa de calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, e maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada É o Big Show, DJ Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada É o Big Show, DJ Se afega a razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cabeça é seu É eterno pra quem ama, e maior que a própria chama Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, e maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada 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 É o Big Show, DJ Hoje eu queria você Seu espelho pra quebrar na sua frente E aprender Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua dor E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos resultados Seu nome não tá na lixa Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos resultados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Quando você chegou, me fazendo feliz Minha vida mudou e eu sorri Obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os promos que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os promos, você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui, sem o seu amor Por favor, fica Me perdoa amor, se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os promos que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os promos, você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui, sem o seu amor Por favor, fica Me perdoa amor, se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Agora vem dizer que não me ama mais E os promos, você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui, sem o seu amor Por favor, fica Me perdoa amor, se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Tanto que você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer lasculhar, lasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar Escutar, se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Escutar, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te focaria Com nada nessa vida Eu não te focaria Eu não te focaria Eu não te focaria Com nada Nunca 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 Se eu tivesse que ter É o Big Show, DJ Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Jogo meu jogo pro novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas E com a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, um primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama De um jeito de menino Que só te ama É o Big Show, DJ Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Asas livres É praça É três É o Big Show, DJ Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Jogo meu jogo pro novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas Perco a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, um primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô atrependido Porque não falei no seu ouvido, antes falei Amor que não falei é nosso comento Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Banda 007 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô atrependido Só que não falei no seu ouvido, antes falei de amor Que não valia é nosso comento Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô solteiro Eu tô bebendo é porque eu tô solteiro Sabe quando a gente termina um relacionamento Me senti no ar e já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso, ainda tô fazendo Eu já borrei e batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Como eu só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade, eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui no trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor por São Paulo E me mato legal Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade, eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui no trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor por São Paulo E só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu me balde Eu tô bebendo é porque eu te busque a vida A galera dos paredões de Estouroféuinha Eu já borrei e batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Todo nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui no trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor por São Paulo E só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui no trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor por São Paulo E só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde É o Big Show DJ O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Os olhos teus O telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E me dizer adeus Aqui no meu olhar O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro, a ser tão fria A ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E me dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E me dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone E me dizer adeus Aqui no meu olhar É o Big Show DJ A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo nunca significou Nada quanto tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É o Big Show DJ 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 A gente ainda tem pouco tempo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É o Big Show DJ Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despesa É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Eu estou movendo Que eu estou atraindo ela Com você E seu namorado está me ame기도 E se que vai da confusão Quando ele vê Essa história Lucas Jato é perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas esse cara agora vai ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora quem você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz que alguém não tem uma saída É o Big Show, o DJ Mas minha namorada já está sabendo Que eu estou treinando ela com você Seu namorado tá me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas esse cara agora vai ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora quem você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz que alguém não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora quem você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz que alguém não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora quem você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz que alguém não tem uma saída Todo mundo tem um amor ficando deita e olhar pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Com a história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma A conta de mim E não me dá hermoso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma A conta de mim E não me dá hermoso Nem raiva, nem raiva Nem raiva, nem ódio da pena do fim E não me dá hermoso Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira A filha boiadeira Sete mils e ki 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 Mils e ki